Muito bom, tá acontecendo muita coisa, cara. Tá acontecendo muita coisa. Eu vou contar umas histórias reals aqui pra vocês, aconteceu comigo. É tudo real, é tudo real, tudo verdade. Não contei isso pra ninguém ainda. Pai do amigo meu morreu semana passada. Pai do amigo meu morreu, isso é real. Pai do amigo meu. Meu primeiro produtor de comédia. Em 2003 ele trabalhou comigo. Meu primeiro produtor, o pai dele morreu. Triste, né? Eu tava no Schwarzenegger lá em casa. Aí chega o Bruno, chateadinho. Falei o nome dele, olha. Ah, que se foda. Bruno, Bruno, Bruno chegou lá em casa. Rapaz, ele morreu, tava todo mundo. A gente tava no Schwarzenegger com os meninos. Eu e o Patamique, tomando uma. Aí ele me ligou e falou, será que meu pai morreu? Eu falei, porra, cola aí, velho. Tá aqui em casa, mas pode vir, vou te dar um abraço. E foi muito chocante a maneira que ele falou. Que ele colocou duas coisas na mesma frase. Juro pra vocês. Ele chegou, me abraçou. Ele falou, será que meu pai morreu? E eu fiquei com um travesti. Na mesma frase. Aí eu soltei ele, eu falei, mas como assim? Aí ele, de Covid. Eu falei, não, um travesti. Ele falou, não, esquece isso. Eu falei, não. Ele falou, vou enterrar o meu pai amanhã. Eu falei, não, tudo bem, esquece, deixa ele. Teu pai é supérfluo, é supérfluo. Eu falei, é, o menino vinha aqui. O mundo tava assando carne. Ei, vem escutar a história do mundo. Comeram o cu dele. Porque nós vamos, nós somos assim, que é fuder o cu dos homens. Ei, vem, vem. Aí o Bruno, não, você fala, conta, como é que foi isso? Aí chegou o menino chegando, soltaram o espeto lá. E aí, Bruno, quem tu comeu, quem tu comeu, quem tu comeu? Aí ele falou, não, não é bem assim, cara. Ele falou, conheci uma garota, faz ideia. Ele tava morando em Florianópolis. Aí todo dia ele ia correr na pracinha. Ele falou, será todo dia eu ia correr na pracinha? Encontrei essa garota lá. Ele falou, é o destino, né? Eu falei, não é não. Ela também correr, ele falou, não é destino isso. Você tava perseguindo a pessoa. Eu falei, como é que você descobriu que não era mulher? Conta pra nós. E os cabos tudo, comeu, comeu, comeu. E aí, como é que foi? Nós tudo oriçados, vamos ficar oriçados. Aí ele falou, não, cara, deixa eu contar. Porque a história é muito triste. Falei, como é que é? Ele falou, assim, eu conheci a garota, aí nós tomemos um caldo de cana. E nós, hum, acelere, meu irmão, acelere. Quero chegar na batata. Então, como é que foi? Vamos. Ele falou, não, vai piorar a história. Eu falei, vai piorar? Falei, teu pai já morreu. Não tem nada pior que isso. Vai, aí, ele comeu, sei. Nós queremos saber se ele comeu, sei. Ele falou, não, calma, velho. Nós fomos lá pra casa. Tomei um gosto, fomos lá pra casa. Falei, e aí? Falei, então, aí fica ruim. Eu falei, conte mais, conte. E o menino, conte, conte, conte. Como é que foi? Ele falou, então, aí nós conhecemos o beijão. Ele disse, eu rei. E nós contem logo, caralho. O pau é maior que o teu? Como é que é, pelo amor de Deus? Aí, Bruno Bey, assim, então, aí, quando eu tira a roupa, será? Daí, eu, nós íamos começar. Aí, ele falou, ela falou pra mim, eu tenho que contar uma coisa pra tu. Aí, eu falei, diga o quê? Aí, ela disse que ela disse assim, então, eu sou operada. E nós estudamos assim. Do quê? Do quê? Da apendicite, da apendicite. Ele falou, não, não, ela é operada. Ela tirou o pipi e fez um friquitão. Sim. Eu falei, não, super normal, vai. E aí, o que mais? Ele falou, eu tenho uma foto. Vê, você tem uma foto? Ele falou, eu tenho. Eu falei, mostra pra nós essa foto. Ele tirou uma foto, bem da testa do periquito, assim, bem da testa. E era um friquitão raro. grande. Era um cara, ele sabe do que nós gostamos. Ele fez questão de fazer mais uma chibata de periquito. Lado A e lado B, grande. Do tamanho da minha cara. Era do tamanho da minha cara. Eu falei, e aí? Ele falou, não, e aí? Que notava lá? E eu falei, ele falou, vai piorar. Eu falei, vai piorar. Aí, me deu a foto. Daí, eu peguei a foto. Fui dando o zoom. Deixa eu ver isso aqui. Olha aqui, menino. Cinco pessoas. Olha aqui. Eu falei, Bruno. Tem uma rolinha. Aí, ele falou, tem. Eu não falei que ia piorar. Tinha uma rolinha, assim. Tinha uma rolinha. Uma rolinha, uma mini rola no meio das duas bandas. Tinha uma rolinha, assim. O tamanho do meu, assim, uma rolinha. Eu falei, Bruno, e aí? Eu falei, Bruno, tu chupou. Aí, ele falou, chupei. Ele falou, não disse que ia piorar. Eu falei, minha nossa senhora. Aí, eu perguntei, e é bom? Ele falou, o pior é que a rolinha ficou dura. Ele falou. Ele falou, eu perguntei, e é bom? Ele falou, eu perguntei. Ele falou, ele falou, eu perguntei. Obrigado.